Agora irei jogar algumas versões do Talking Ben. Essa foi a primeira versão do Talking Ben. Algo que é diferente é que tem um quadro de graduação. Nossa, que susto, Ben. Um quadro de graduação do Ben. Ele é bem inteligente para ser isso. O jornal é diferente, como vocês estão vendo. Porque o jornal trocava toda a autorização. Então tem ali um anúncio da Talking Lila. Um anúncio da Talking Lila. Então tem outra notícia aqui. O Tom escreveu Chuck Norris errado no Google. E tem o Larry ali. Tem as mesmas opções. Alguns efeitos sonoros exclusivos. Bem, as opções são as mesmas. Mas sabe, o botão é diferente. Bem, como vocês viram, a garrafa faz som na versão antiga. Mas não faz som de quebrança na nova versão. Ah, isso daqui é suco de maçã. Olha aí, tem a marca da maçã. Bem, disseram porque esse quadro foi removido. A história mudou por causa que a história mudou em 2014. Porque disseram que... Em 2014 a história mudou por causa do desenho do tal que o Tom. Porque na história antiga, o Ben era um psicologista, um cientista que era mais velho do que o Tom. Só que na nova história, o Ben e o Tom têm a mesma idade. Então não faria sentido o quadro estar em preto e branco. Mas é legal o quadro até. Ah, ali também tem a angela aqui. Vocês também estão vendo que a tela do... Quer dizer, que o Ben está maior. Porque o Ben... Bem... Esse jogo... Quer dizer, a versão é antiga. E os celulares antigos, bem. Tinha uma tela menor. Então... Por isso que está grande. Bem... Você gosta de donuts? Desligou na cara. E na versão antiga... É... Só tem 4 poções ao invés de 5. Estranho. E esse é o único experimento possível de fazer nessa versão. Olha. Na versão antiga, o Ben ele pisca os olhos. Na nova parece que não. Pelo menos no laboratório. Na sala ele bem que não pisca. E cara. E cara? Não красивão será. Mas deixa mas F Story... Agora bora para a próxima versão. Olha aqui, como eu disse, o jornal trocava cada atualização, agora está mostrando, verifique em nosso reality show, que é o desenho do Talking Tom, e ao lado tem Talking Tom in France, jogos épicos, que é uma propaganda do Mai e Talking Angela. ae 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 Hum, hum. Tchau. Além disso, o botão das poções trocam de lugar com o botão de ligamento, de ligamento que ficava em cima da poção embaixo. Como vocês viram, na versão antiga, a única poção que faltava era a poção azul escuro. O resto tava lá. Tchau. Parece que o desenho do telefone mudou. Então, essa versão não mudou absolutamente nada. Bem, agora a gente pode ver o que acontece com as poções. Então, vamos ver a experimentação de todas as poções. Um, 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 um. A versão do outro dano não funciona. Aí eu fui instalar outro site que veio raseado. Bem peculiar. Até agora o blen só se ferrou. Essa porção azul é muito perigosa. A azul escuro. Mas então vamos fazer todos os experimentos das poções. Uma coisa que eu vi aqui... ... ... ... do jogo, do site, porque sempre a gente mostrava o vídeo do jogo ou a data, simplesmente mostrava que o nome pede, que significa pago, então a instalação paga, e não é hackeado, mas a instalação paga, pode ter as forças. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, a gente ia fazer. Acho que é a mesma coisa. Eu tenho que tirar o que será, eu tenho que tirar o que será. Não, não. 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 É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não dá para escargar. Vamos repetir este daqui, como que era. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?